Uma caixa tem dimensões internas de 8, 8 e 15. A capacidade dessa caixa, a capacidade dessa caixa em litros é... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Volume. Por que volume? Pediu capacidade em litros. Toda vez, o volume é a capacidade. Então, é volume. Técnica R, como é que eu resolvo essa questão de volume, gente? Essa questão de volume, eu resolvo como? Multiplica as dimensões. Só fazer isso. Multiplica as dimensões. Bora lá? Então, como é que vai ficar isso? Deixa eu fazer aqui minha divisória. Minha divisória, ó. Multiplicar as dimensões. Como é que vai ficar? Volume. Só multiplicar as dimensões. 8 vezes 8 vezes 15. Beleza? Só que isso aqui, galera, vai ser o quê isso daqui? Quando eu calcular, vai dar em centímetro cúbico. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 15 dá 960 centímetros cúbicos. Beleza? Então, isso daí dá 960 centímetros cúbicos. Beleza? Agora, eu vou ter que passar isso para litro. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para passar para litro? Galera, anota isso. Anota aí, hein? Para de fazer o que você está fazendo e anota isso. Vai lá. Galera, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, você precisa chegar no decímetro cúbico. Isso é sempre, tá? Sempre que você quiser passar para litro, chega no decímetro cúbico. Por quê? Se está em decímetro cúbico, também está em litro. Então, vamos lá. Aí, você tem que lembrar dessa tabelinha. Aqui, homem danado, muito descuidado com as mulheres. Só que aqui é todo mundo ao cubo, tá? Todo mundo ao cubo. Show? Você vai ter que ir do centímetro para o decímetro. Ó, sempre que for assim, a gente volta à casa. Está voltando casa. E aí, você esquece a casa que você está e conta os expoentes. Aqui é só um expoente. Você volta três vezes. Então, aqui está, ó. 960, você vai ter que voltar três casas para trás. Como assim voltar três casas para trás? De onde está a vírgula? Mas, Renato, 960 não tem vírgula. Gente, todo número tem vírgula. Se você não está vendo, está do lado da última. Volta três. Uma, duas, três. Aqui é a vírgula. Aí, você bota vírgula e zero vírgula. Então, isso daí vira 0,96 decímetros cúbicos, que já é litro. 0,96 litros. Beleza? 0,96 litros. Qual é o gabarito? Letra D. Marco V da vitória na letra D. Zero trauma? Nós lançamos o nosso curso dobradinha PM São Paulo, que é o nosso curso com matemática e português. O que você vai ter acesso? Nosso curso de matemática básica, como eu falei, você com certeza deve ter travado na hora da divisão. Caraca, como é que faz essa divisão? Na prova não pode usar calculadora. A gente ensina tudo lá. Depois, sim, nós vamos para o curso de matemática para PM São Paulo. E aí tem o curso de português do zero para PM São Paulo, com o professor Arnaldo Paulo. Se você não conhece, tem vários vídeos dele aqui no canal. Além disso, você vai ter acesso a um cronograma de estudos do zero ao avançado na matemática em apenas seis semanas. Ou seja, em um mês e meio, você mata o conteúdo todo da PM São Paulo. E nesse cronograma, a gente mostra dia 1, estuda essa aula, dia 2 essa aula. Tudo do básico ao avançado. Não tem como errar. Por isso que o nosso aluno teve o resultado. Se tiver dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Nós preparamos alguns bônus. Bônus 1, um curso de exercício de matemática para a FGV, com questões para você detonar. Esse daqui a gente está te dando mesmo, de graça. Se fosse comprar por fora, R$197,00. Bônus 2, um curso de exercício de português da FGV, de R$197,00. E o bônus 3, um e-book com 260 questões e comentários de matemática e raciocínio lógico, de R$147,00. Esses bônus. Só aqui já dá mais de R$500,00 e está sendo de grátis para você. Mas quanto vai custar isso tudo? Cara, você vai ter hoje dois cursos pelo preço de um. O curso de matemática para a PM São Paulo é R$3,27. O curso de português é R$3,27. Total R$654,00. Só hoje você vai ter dois cursos pelo preço de um e podendo parcelar em até 12 vezes de R$33,76. Deixa eu botar 12 de R$33,76. Isso no cartão de crédito, tá? Cartão de crédito. E se você pagar à vista, o valor é R$327,00 à vista. O valor é R$327,00 à vista e tem mais o descontinho, tá? E à vista você pode pagar no Pix, no cartão de crédito. E eu não vou falar boleto não, porque pelo amor de Deus, você pode pagar no boleto, pode pagar no Pix. O Pix você gera ali e já acessa logo a prova na hora e já é liberado automaticamente, beleza? O link. O link está aqui nos comentários dessa aula. O primeiro comentário fixado é o link do curso e eu estou te esperando para você ter o mesmo resultado. Ter esse mesmo resultado aqui, ó, que o nosso aluno Samuel. Beleza? Passou. Saiu de três acertos numa prova para 11. Três de 15 numa, depois do curso, 11 de 15. Então, meu irmão, não perde tempo. Mete bala, tá aí a oportunidade, clica, aproveita esse descontão e vamos juntos. Dois cursos pelo preço de um. Choribola? Te vejo nas aulas do curso e se tu curtiu essa aula, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comenta aí como você está indo na prova da PM São Paulo. Tamo junto, até a próxima.